Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim. Com a gente aqui, a continuação daquele vídeo que a gente estava aí para chegar em casa. Estamos aí, ó, neve, em cima de neve. Um monte de, como que fala? Limpa-neves aí na estrada. Já tem um caminhão ali parado. Nós paramos aqui, né, Chico? Complementem o povo. É, beleza, boa noite, boa noite. Agora a coisa está bonita, hein? Está bonita. Então a gente parou aqui, porque todo mundo parou. Vamos ver se a gente vai conseguir sair, né? É, quem está aqui na condução sonhou. Vamos ver se a gente vai conseguir sair. Quando para sim, meu irmão, para a gente sair, vou tentar aqui. Não, fica aqui, fica aqui. Deixa os caminhões começarem a andar lá na frente. Se eu só tentar já sair, né? Não, não, não. Se você sair, depois vai parar ali na subida. Deixa os caminhões para você poder pegar embalo. É? Então vamos nessa. Parou aqui, então? Para. Que aí a gente tenta ver se os caminhões ali na frente não estão conseguindo arrancar. Pô, gente, eu acho que não consigo puxar. Ixi, agora vai. Ai, 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 ai. Ai, vi num carro lá. Oi, foi, 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 foi. É, gente. Foi por pouco, hein? Se não bateu, foi por pouco, hein? Não, mas não bateu, não. Bateu, não, mas foi quase. Foi quase. Meu Deus. Sol descendo, limpa nele. E olha que tem um monte, um monte. Tanto para cima quanto para baixo e não estão dando conta, não. Está marcando um grau. Está feio agora ali. Aquele caminhão que está ali, eu acho que ele não está conseguindo sair do lugar. Porque quando eu puxo o zoom não dá para... Vamos indo para frente agora. Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar. Tá. Você só espera o carro andar. Vamos lá. Vamos lá ver. A gente tem que tentar ver se na hora que for passar ali tem que ver se não vem ninguém para você poder... Porque esse aí, se ele não está andando, é porque ele agarrou, está com problema. Está com problema. Agora... Porque como ali é uma subida de quem vem de lá para cá, não dá para ver. Bate luz aí, Patrícia. Bate luz. É. Vai batendo luz. Vai batendo luz. Bate luz. Calma. Isso aí, não tem nem como fazer nada, né? Por ele. Não acelera muito, não. Sim. Ali, se ele está mesmo agarrado, o problema, é só mesmo limpar nefos. Agora tem que ter mais nada devagarinho. É, ruim é isso. Tem que ter bem devagar. Agora são cinco horas e quarenta minutos da manhã. E essa região aqui de Pampona. Nós pegamos um pouco de neve lá na França. E agora aqui, está realmente mais sugado. Estava aí parando sempre aqui. Para não, moço. Agora eu posso acelerar, né? Não, devagarinho. É, não, é. Se eu também não acelerar, eu faço igual o outro, agarra. Como já aconteceu aí várias vezes, né? Com a gente. Quando vai um mais devagar na frente, você fica muito devagar. Quando você vai ver, você também já não consegue sair do lugar. Então, vamos ver, vamos filmar aí até a hora que a gente dá uma limpada, né? Porque deve limpar só quando chegar ali no Pampona mesmo, né, Chico? É, se não estiver nevando lá, né? Você que é o homem do tempo. É, se não estiver nevando lá, né? E torcer para não estar nevando, né? Ali na frente já diminuir. É bonito de se ver, gente. Só que é muito, mas muito perigoso. Perigoso demais. Não é só o agarrar, é o escorregar. E escorregar, quando sai um pouquinho, já era, né? Você já não consegue controlar. Vai para um lado. Vai para um outro. Vai limpar neve aí. Olha lá, moço. Hoje vão trabalhar noite toda, manhã inteira. Não sei até quando. Diminuir aqui sem pisar no freio. E passou, passou a limpar neves, mas é... Mas não dá conta, né? A vazão como é, neva muito. Do outro lado está limpinho, ó. Teve uma hora lá que não tinha outra faixa do outro lado. Sim, mas agora deu uma parada. Não, está nevando, mas já deu uma diminuída. Sim, agora diminuiu. Pela hora vai se pegar um bastante. Agora só tem gelo na estrada mesmo. Então, esse é sinal que ali em Pampão não vai ter tanto, né? Eu acho. É, normalmente, daí lá mais ali, na frente, já diminui um pouco, né? Aí eu vou tentando seguir o rastro, né? Tem alguns carros atrás de mim, caminhão também. Tem que ir formando fio, vamos plantar 22 quilômetros. E é isso. Previsão de chegada. Sete horas da manhã. A gente vai ver se ainda consegue chegar, né? Porque se tiver mais alguma coisa pra frente, vai ter que parar. Olha o corajoso aqui, ó. Não tem nem faixa, o corajoso está indo, ó. Vai lá. O que você está com pressa? Vai falar nada não, filho? Eu? Não posso nem falar nada, né? Cada um sabe das suas consequências. Cada um sabe do que fazer. Eu já até esqueci que aqui é duas faixas. Então, está tendo uma. Ela está um pouquinho melhor. Então, vamos ver até onde vai isso. Vou dar só uma pausa aí no vídeo pra não ficar tão longos. Já estão vendo como é que está aqui a situação. Então, vamos aí. Acompanhando. É, aqui, ó. Eu andei mais uns 15 minutos, mais ou menos. Então, é isso, né? Quando eu parei de filmar, mais ou menos. Já melhorou aqui. Aqui já está limpinho. Então, já dá pra gente dar mais... Continua só a chuvinha, mas o gelo ficou lá pra trás. Agora, sim, dá pra adiantar mais um pouquinho a viagem. Porque a gente já adiantou bastante, né? Como a gente pegou aí bastante... O caminhão tava que tá leve. E a gente não pegou tanto gelo, assim, na França, nem muito aqui na Espanha. Foi só mesmo quando foi chegando naquela região ali. Então, ali, a gente aproveitou o horário no lugar e perdemos bastante aqui. Aqui aumentou 15 minutos. Eu não contava, né? Que tá nevando hoje. É. A gente já sabia que tava nevando em alguns pontos e a previsão era de neve pra alguns pontos. Ó, outro aí, ó. Limpa nevas. Só que... Pamplona é sempre, sempre. Sim, mas ainda continua caindo, hein? É. Pois é, a chuva que vocês estão vendo aí, ó, tá vindo mais grossa. Continua marcando um grau. Então, vamos ver ali, daqui a 4 quilômetros, mais ou menos, como é que vai estar ali Pamplona. É isso, gente. Chegamos à Pamplona. Dois aí, ó, na atividade, trabalhando na alta. Então, agora, é seguir viagem, chegar em casa, descansar um pouco, porque depois tem que voltar. Fazer uma pausa aí, talvez de 9 horas, pra poder retornar aí pra França. Então, só quis mostrar aí pra vocês como que tá esse kit de neve, uma rotunda. E é só que passasse um carro aí pra vocês verem como é que tá aqui, ó, o estacionamento, ó. Ó. Tudo tomado. Então, quem for sair de casa, vai ter que passar primeiro no Lava Jato, pra poder tirar a neve de cima e enxergar, né? Quem tem garagem, beleza. Quem não tem, está tudo. Então, é isso. Mostrando aí as dificuldades aqui da neve, na estrada, pra vocês. Até o próximo vídeo. Vamos ver se... Acho que vai ter neve ainda. Acho que vai ter, né, Chico? A princípio, acho que sim, né? É. Vamos lá ver. Então, beijo, galera. Fiquem com Deus, que a gente vai aqui, ó, devagarinho, sem pressa. Se não chegar com esse disco, chega no próximo, faz uma pausa. Ou, se acontecer igual aquela vez, né, Chico? A gente já estava quase chegando. A polícia estava mandando parar. Lembra? Foi. Foi. Foi aqui mesmo. Foi. Foi aqui mesmo. Aí, vamos lá ver. Se aumentar, não sei ir pra trás, né? Se vocês vão proibir a nacional, não sei. Do jeito que está aí pra trás. Ó, a neve aí caindo, ó. Então, tchau, tchau, galera. Chico também vai se despedir. Beleza, pessoal. Abraço pra todo mundo. Boa continuação. E a gente vai aqui, ó. Vendo o que se passa aí pela frente aí. Vamos ver se a gente vai pegar mais neve por aí. Se não der hoje, no próximo vídeo, né? Um abraço pra todo mundo. Beijo, galera. Deixe seu like. Garantido. E aí Legenda Adriana Zanotto